A Natuzi Sinónimo de qualidade e estilo made in Italy, a Natuzi é o maior fabricante mundial de sofás em pele. Tudo começou em 1959, quando o Pasquale Natuzi abre a primeira loja em Taranto. Mas foi em 1962, ao regressar à sua cidade natal, Matera, em plena região da Basilicata, que a Natuzi começa a produção industrial de sofás e cadeiras. Matera, celebrizada no cinema pelo filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, é uma cidade milenar, literalmente escavada nas rochas do vale. As cores e características desta região, a perceção da luz e o temperamento mediterrâneco, são os ingredientes principais que distinguem o design italiano. Itália é um país feliz, por causa do clima, por causa do arquitetura e histórias. Considera que Itália possui 60% dos corpos mundiales. E isso realmente representa uma inspiração para nós. Então, o que faz diferença entre o design italiano e o alemão ou a Escandinávia, o nosso produto é mais romântico. É mais romântico. O design dos novos modelos é ainda feito em papel. O Design Center funciona como uma máquina bem oleada, produzindo até 120 novos protótipos por ano. Nada é deixado ao acaso, desde a seleção dos modelos de exposição, até ao tipo de decoração mais adequado a cada mercado. Ainda no que diz respeito ao design, a marca tem contratado designers de renome mundial para a concepção de edições especiais. Todos os sofás de Ivani e Divani são feitos à mão, apenas com intervenção mecânica no corte das pelas. A linha de montagem prevê que um sofá para 3 pessoas demore 50 minutos a ser montado. A produção de sofás em tecido iniciou-se em 1979 e hoje ocupa 20% do total de vendas. Esta coleção chamamos de Fundamentali. Fundamentali significa fundamental. É o estilo básico com uma interpretação moderna. E esta linha foi introducida na última festa em Milano, em abril, e até mesmo na América do Norte, em outubro do ano passado. E esta linha foi realmente bem recebida do mercado e acredito que será muito sucesso. Atualmente, o grupo Natuzzi emprega cerca de 6.800 pessoas no mundo inteiro, controlando 92% do fornecimento da sua matéria-prima e garantindo produtos de grande qualidade a preços competitivos. Dividida em três marcas de mobiliário, a Natuzzi, que em Portugal tem a denominação de Ivani e Divani by Natuzzi, a Editions e a Italsofá, a marca mais recente destinada a um público mais jovem e dinâmico. Ao todo, as marcas do grupo estão presentes em 123 países e possuem em Portugal 11 flagship stores, a maior representação da marca, se exceto Armos Itália. A parceria com a Interforma é uma das mais antigas. Começou há 15 anos. Eu acredito que é perto de 15 anos que estamos em Portugal. Para já, o maior fabricante do mundo de sofás em pele quer consolidar a sua presença no mercado português e pondera até a aumentar o número de lojas em território nacional.